E aí, turma boa, voltei! Trazendo mais uma opção de bead bag pra vocês. Dessa vez, ela é um limãozinho e tem duas opções de alça. Pode ser utilizada com a alça curta e dupla ou utilizar com a alça longa. Lembrei-se, a lista de todos os materiais utilizados fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links. Pois essas pedrarias vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Aqui no canal tem uma playlist só de bead bag e eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. Se você é novo aqui no canal, não vai embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero no meu Instagram, se você fizer uma bolsinha igual a minha. Poxa, me marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você! Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo, vou utilizar quadradinho transparente e verde, tamanho 8mm. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou utilizar também o nalho 50mm. Fiz um gabarito para facilitar o entendimento de vocês e eu vou deixar linkado aqui abaixo na descrição do vídeo. Nesse gabarito, todos os quadradinhos rosas vão ser as pedrarias na cor transparente. E os quadradinhos verde vai ser a pedraria na cor verde. Cortei um pedaço de nalho e vou começar observando o meu gabarito. Como eu vou começar aqui por cima, então, ó, a pedraria que vai ficar na quina e em cima, ela tem que ser transparente. Então, as duas do lado direito, que vai ser as que vão ficar embaixo, tem que ser verde. Então, ó, no fio da esquerda, duas pedrinhas cristal. No fio da direita, eu coloco uma pedrinha verde e mais uma para cruzar o fio. Eu passo com o fio, ó, por dentro do furo do quadradinho de um lado para o outro. Puxo. E aqui no final, eu já formo a primeira florzinha, tá vendo? Vou puxar aqui o gabarito, ó, ficou igualzinho, tá vendo? Transparente na ponta e verde no centro, tá vendo? Transparente, verde. No próximo, eu vou precisar de transparente apenas o daqui de cima, tá vendo, ó? Então, no fio da esquerda, um transparente. Então, vamos vir aqui para o fio. No fio da esquerda, eu coloco um transparente. No fio da direita, coloco um verde e mais um verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Vou juntar as pontinhas e vou puxar até o final. Ó, aqui no final, já formou do mesmo jeito do gabarito, ó. Tá aqui. Então, pedrinha cristal em cima e duas verdes aqui embaixo. Fizemos aqui, ó, a segunda florzinha. Na terceira, mesmo processo, cristalzinho só em cima e o resto verde. Então, venho para a ponta do meu fio. No fio da esquerda, que é o fio de cima, uma pedraria transparente. No fio da direita, que é o fio de baixo, um quadradinho verde e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo até o final. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Ficou assim, tá vendo? Terceira florzinha. Então, uma, duas, três florzinhas. Quarta florzinha, mesmo processo. No fio da esquerda, um quadradinho transparente. Fio da direita, um quadradinho verde e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vou voltar aqui. E vai ficar assim. Vou contabilizar aqui. Aqui tenho quatro florzinhas. Então, uma, duas, três, quatro. Aí, cinco, seis. Ó, vamos fazer seis florzinhas desse mesmo jeito. Um quadradinho cristal no fio da esquerda e um verde no fio da direita com um verde para cruzar. Então, vamos repetir aqui. Mais duas vezes que tem quatro. Então, ó. Cristalzinho, fio da esquerda. No fio da direita, um verde e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Fio da esquerda, um cristal. Fio da direita, um verde e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Vou juntar as pontas e vou puxar até o final. Chegando aqui no final, ó. Vai ficar assim. Do jeito que a gente quer. Olha aqui no gabarito. A parte de cima, todo transparente, ó. A pedrinha transparente aqui no final. Tá aqui. E a parte de dentro, ó. Toda verdinha. Tá vendo? Conseguem visualizar aqui, ó. Então, agora fizemos seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis florzinhas. Vamos olhar no gabarito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A sétima é essa daqui, ó. Então, ela tá pedindo pedrinha de cima transparente e a pedrinha que cruza, ou a pedrinha lateral. Então, só vai ter verde uma. Então, vamos voltar aqui para o nosso fio. No fio da esquerda, continua a pedrinha cristal. No fio da direita, tem uma pedrinha verde. E agora, uma pedrinha cristal para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo. Quando eu puxo, ó. Vai ficar assim. Do jeito que eu quero. Tá vendo? Com a pedrinha cristal do lado. Agora, vai ser só cristal, tá vendo? Então, fio da esquerda cristal, fio da direita cristal e uma cristal para cruzar. Então, vamos aqui para a ponta dos fios. Uma cristal no fio da esquerda. Uma cristal no fio da direita. E mais uma cristal para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha. Vai ficar assim. Deixa eu ajeitar de novo. Ó. Ficou assim. Do jeito que a gente quer. Tá vendo? Que é essa florzinha aqui do meio. Ela é cristalzinha. Tá vendo? Agora, vamos voltar a repetir. O fio de cima, pedraria cristal. E o de baixo, recebe uma verde e uma para cruzar. Vou repetir, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes. Que a sétima aqui cruza tem que ser cristal. Então, ó. Vamos voltar aqui para o fio. Então, fio da esquerda, uma cristal. Fio da direita, uma verde. E mais uma para cruzar. Lembra que esse processo é para repetir por seis vezes. Então, fio da esquerda, cristal. Fio da direita, verde. E uma verde para cruzar. Repetir duas vezes. Vou juntar aqui as pontinhas e puxar aqui até o final. Então, ó. Puxei e aperto. Tá vendo? Nossa trama voltou a ficar como a gente fez aqui de um lado. Tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Então, vou repetir novamente. Cristal no fio da esquerda. Cristal no fio da esquerda. Verde no fio da direita. E mais uma verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vou repetir esse processo por seis vezes. E já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo o processo e ficou assim. Aqui em cima eu tenho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis florzinhas. Aqui, ó. Olhando no gabarito, na sétima florzinha. Pede que a pedraria de cima e a lateral seja na cor cristal. E aqui também eu já vou ter que virar a minha trama para fazer a fileira de baixo. Então, no fio da esquerda, que é o fio que está aqui em cima. Eu vou colocar dois quadradinhos cristal. Um, dois. E no fio da direita, que é o fio que está saindo aqui embaixo. Vou colocar um quadradinho verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. O meu fio virou. Agora eu vou dar mais uma olhada no meu gabarito. Aqui, ó. Na segunda florzinha, pede para que o quadradinho que fica na lateral seja transparente. Então, ó. Aqui, o meu fio da lateral é o fio que está do lado direito. Então, nele, eu vou colocar um quadradinho cristal. Vou colocar um quadradinho verde. E vou colocar mais um para cruzar. Com isso, eu já vou virar a minha trama. Então, ó. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu viro a minha trama. Vou virar aqui, que eu gosto de fazer com ela em pézinha. Vou puxar. E vou olhar o meu gabarito. Então, ó. Aqui no meu gabarito, essa segunda parte é toda de florzinha verde. Até chegar na florzinha cristal. Então, agora está fácil. Eu venho fazendo só florzinha verde. Quando eu chegar na florzinha cristal, ó. Que eu já fiz bem aqui. Eu faço mais uma aqui embaixo. Então, ó. Fio da direita, que é o fio que está aqui do lado. Passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho verde. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Essa trama, ela ficou num tamanho pequeno. Porque a pedraria é 8 milímetros. Ó. Fio da esquerda, quadradinho, verde e mais um para cruzar. Se você quiser aumentar o tamanho da bolsa, é só fazer com o quadradinho 10 milímetros. Faz o mesmo processo. Só troca o tamanho da pedraria. Fio da direita passa por dentro, ó. Do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho verde. E mais um para cruzar. Vou puxar. Fio da direita passa por dentro da pedraria lateral. E agora, ó. Eu cheguei na florzinha cristal. Então, ó. O meu quadradinho daqui de cima vai ter que ser transparente. Então, no fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho verde. E vou utilizar mais um para cruzar. Puxo, ó. Já fiz um ladinho da florzinha. Fio da direita, repete o processo. Passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda vai receber um quadradinho transparente. E mais um para cruzar. Passa o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Já preenchi essa parte do meu gabarito. Continua o processo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E no meu gabarito, ó. O outro lado repete o mesmo processo. Depois da florzinha cristal, continuo fazendo tudo verde. Então, vou continuar repetindo o processo. Lembrando que na última florzinha, eu vou colocar a pedraria cristal. Vim repetindo o processo. Lembra que no meu gabarito, pede para que a pedraria lateral seja transparente. Então, no fio, ó, que tá aqui em cima, que é o da minha direita, coloco um quadradinho cristal. E vou colocar um quadradinho verde para cruzar os fios. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vai ficar assim. No gabarito, a pedraria lateral é sempre transparente. Então, ó. Fio da direita, que tá aqui desse lado. Quadradinho transparente. Coloco mais um verde. E um verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, o meu nalho vira de lado. E eu vou virar aqui a minha trama. Vou arrumar. Vai ficar assim. E o processo volta a se repetir. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe quadradinho verde. E mais um para cruzar. Lembrando que se você quiser fazer a metade de uma laranja, é só mudar a pedraria verde por uma pedraria na cor laranja. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho verde. E mais um para cruzar. Vou puxar. E eu vou repetindo esse processo até chegar na florzinha transparente. Aí, vim repetindo o processo e voltei para mostrar aqui a vocês. Estou chegando na minha terceira florzinha transparente. E vamos dar uma olhadinha aqui no gabarito. Está aqui a minha terceira florzinha transparente. E a florzinha que está ao lado dela vai receber dois quadradinhos verde. E dois que é o de baixo e o da lateral cristal. Então, é bem aqui onde eu estou. Eu já coloquei o verde que foi aqui o que eu cruzei. E o meu fio da direita já passou por dentro desse quadradinho lateral. Então, agora, eu vou preencher o meu fio da esquerda com um quadradinho transparente. E um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E aqui, ó, essa minha florzinha tem que ser completa cristal. Como aqui eu já tenho dois quadradinhos, então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho. e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, formei a minha terceira florzinha cristal. O fio da minha direita passa por dentro do quadradinho verde. E lembra, ó, que aqui embaixo a gente precisou colocar a pedraria cristal na lateral e embaixo. Aqui, ó, a gente já tem uma na lateral. Então, no fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho cristal e vou colocar um verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, já formo mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E agora, eu vou preenchendo com os quadradinhos verdes. Coloco um no fio da esquerda e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E eu vou repetindo esse processo até o final. Lembrando que aqui no final, as pedrarias são na cor cristal. Vim repetindo o processo, fiz a fileira. Chegando no final, eu virei a minha trama. Lembrando, ó, de deixar as pedrarias aqui de fora na cor cristal. Chegando aqui no meio, ó, tô bem próximo dos quadradinhos cristais. Eu vou precisar colocar... Deixa eu mostrar aqui a vocês na minha trama. Ó, a gente tá bem aqui na florzinha cristal, na última. Tá bem aqui, ó, a terceira florzinha cristal. Temos três quadradinhos cristais, ó, um ao lado do outro, que é bem aqui. Então, aqui, a gente já começou a descer com essa lista na diagonal, ó, transparente. Então, aqui, a gente já colocou esse quadradinho. E agora, vamos precisar colocar esse, que ele fica na lateral, que eu vou cruzar aqui. E o quadradinho de baixo. E os dois quadradinhos de cima são verde. Então, ó, voltando aqui pra minha trama. Eu já tenho o quadradinho verde, os dois. Um, o meu fio está cruzando. O outro, o meu fio da direita vai passar aqui por dentro. Então, pra dar o efeito da diagonal, no meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho cristal e mais um para cruzar. Vou passar o fio de um lado para o outro e vou puxar. Ó, tá vendo? Que já começou a descer. Fio da direita continua o processo, passa por dentro do quadradinho lateral. Aí, aqui, ó, vai mudar. Eu vou preencher com os quadradinhos verdes. Então, um quadradinho verde no fio da esquerda e um quadradinho verde no fio da direita. Vou puxar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Aqui, ó, eu preciso que esse quadradinho de baixo seja cristal. Como tá aqui, ó, no meu gabarito. Todos os quadradinhos aqui do meio são transparentes, tá vendo? Então, cheguei no meio. Isso significa que o meu fio da esquerda vai receber um quadradinho cristal e um verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, o fio da direita vai passar por dentro do quadradinho lateral. E, aqui, eu vou colocar um quadradinho verde e vou colocar um quadradinho cristal para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, já criei a diagonal. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Aqui, eu preciso continuar. A pedraria aqui de baixo terminou transparente. Então, aqui, eu vou colocar um quadradinho cristal no meu fio da esquerda. E vou colocar um quadradinho verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Ó, tá vendo? Comecei a abrir. Olha aqui. Comecei a abrir a minha linha diagonal e, aqui, a gente desce com uma transparente no meio. Como aqui no gabarito, ó. Abre duas linhas na diagonal e uma linha aqui no meio com a pedraria cristal. Eu vou aproveitar aqui, ó, que meu fio tá acabando e já vou finalizar. Então, ó, os meus fios estão saindo aqui de cima, nessa pedraria aqui de cima. E eu vou voltar com eles aqui para o meio. Então, o fio da direita passa aqui, ó, na pedraria lateral. Deixa eu levantar. O fio da esquerda passa nesse quadradinho aqui de cima. No quadradinho aqui do meio. Deixa eu ajeitar. Pronto. Com isso, ó, juntei as duas pontas do meu nalho. Agora, eu vou passar um nalho na frente do outro e vou dar duas voltas aqui, ó, pra dar um nó duplo. Vou puxar. Puxo e aperto bem. Vou dar mais um nozinho. Aperto. E agora, ó, o meu nó ficou aqui. Eu vou pegar o meu fio, vou passar por dentro da pedraria e vou puxar pra esconder esse nó. Então, eu puxo. Com isso, meu nozinho se escondeu dentro da pedraria. E agora, os fios eu vou passar, ó, pelos quadradinhos aqui embaixo. Deixa eu ajeitar. Ó, nunca corte o excesso do nalho antes. Assim que dá o nó cortar, a gente tem que vir passando, ó, por dentro de algumas pedrarias. Antes de cortar. Vou passar aqui embaixo também. Vou puxar. E agora sim, eu corto o excesso do nalho. Corto de um lado e corto do outro. Para continuar com a nossa trama, eu já cortei um pedaço de nalho. E eu vou utilizar esses dois quadradinhos, ó, que estão lado a lado. Então, eu vou pegar o meu fio, vou passar por dentro desse quadradinho. E do quadradinho que está ao lado. Puxo. Aqui, no meu gabarito, eu vou preencher todo com pedrarias verdes. Só no final, ó, que vai ter a cristal. Então, no meu fio da esquerda, eu coloco um quadradinho verde. E um para cruzar. Junto as pontinhas e puxo até o final. Chegando aqui no final, ó, abro o nalho novamente. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral, como eu já vinha fazendo. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Fio da direita por dentro do quadradinho lateral. Puxo. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. Fio da direita, cheguei aqui na última florzinha. Passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Puxo. E agora, ó, eu preciso virar a minha trama. Vou colocar assim para vocês entenderem. Então, como eu quero virar para o lado esquerdo, como eu já ensinei, eu vou preencher o fio da direita, ó. Que levantando ele não tem nada. Então, aqui eu tenho que terminar sempre com a pedraria cristal. Então, vou colocar uma transparente. Vou colocar uma verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Agora, eu vou começar a quinta fileira da nossa trama. Uma, duas, três, quatro. Vou começar a quinta. Vou mostrar aqui o gabarito. Ó, chegando aqui na quinta fileira, eu preciso que o quadradinho lateral e o de baixo sejam cristal. Então, aqui, ó, fio da direita vai receber dois quadradinhos cristal. Um, dois. E vai receber um verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, eu formo mais uma florzinha. Chegando aqui, eu gosto de virar a minha trama. Porque eu gosto de deixar ela virada para o lado direito. Aqui, que eu tenho mais rapidez. Vou puxar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Aqui, até chegar nessa florzinha, é só pedraria verde. Então, quadradinho verde na esquerda e mais um para cruzar. Puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. Fiz mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. Vai ficar assim. Cheguei, ó, na última florzinha para chegar nos quadradinhos cristais. Então, fio da direita repete o processo e passa por dentro do quadradinho lateral. E aqui, no fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho cristal e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Puxo. Ó, quando eu puxo, minha linha diagonal já aumentou o tamanho, tá vendo? Agora, repito o processo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E agora, vamos voltar a colocar a pedraria verde. Então, fio da esquerda, um quadradinho verde e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, vai ficar assim. Fio da direita passa no quadradinho lateral. Puxo. Fio da esquerda recebe um quadradinho verde e mais um para cruzar. Vou puxar. Chegando aqui no final, ó, aqui na metade, aliás, o quadradinho, o fio da direita passa no quadradinho transparente. Lembra que aqui no meio, a gente vai fazer uma fileira de transparente. Então, ó, o fio da esquerda recebe um quadradinho transparente e um verde para cruzar. Puxo. Ó, já aumentamos a nossa fila. Fio da direita passa no quadradinho verde aqui na lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho verde e mais um para cruzar. Puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Aqui, vou colocar um quadradinho verde e mais um para cruzar. Um cristal agora, para cruzar. Puxo. Vai ficar assim. Aumentamos a fileira da diagonal. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, ó, precisa ter mais um cristal. Então, mais um quadradinho cristal. E um verde para cruzar. Puxo. Vai ficar assim. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe o quadradinho verde até agora. A partir de agora, vai ser verde até no final. Só vamos mudar o quadradinho da ponta. Então, puxo, faço mais uma florzinha. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho verde e mais um para cruzar. Puxo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho verde e mais um para cruzar. Puxo. Puxo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha aqui no gabarito. Cinco fileiras. A partir daqui, eu vou diminuir uma florzinha. Então, ó. Por isso que eu não virei minha trama. Ela tá saindo aqui na frente. Então, eu preciso trazer os meus fios para esse primeiro quadradinho verde aqui de cima. Então, ó. O fio aqui de baixo. Passa no quadradinho verde aqui embaixo. Passa no quadradinho verde aqui na lateral. Até chegar no quadradinho aqui em cima. O quadradinho que eu preciso. Puxo. O fio daqui de cima. Passa por dentro do quadradinho aqui em cima. Por dentro do quadradinho verde aqui na lateral. Deixa eu tirar aqui meu fio. Puxo. Passo por dentro do quadradinho aqui embaixo. Do verde lateral. Até cruzar na pedraria verde que eu quero. Puxo. E aperto bem a minha trama. Aqui, ó. Eu preciso. Sempre que eu vier diminuindo a pedraria de baixo. Tem que ser transparente. Então, ó. Aqui. Eu vou precisar de um quadradinho cristal. No meu fio da direita. Que é o fio que está saindo desse lado. Vou colocar um quadradinho cristal. Dois. Dois. E o terceiro vai ser verde. E eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Minha trama vira. Vou virar ela aqui. E vou ajeitar. E aqui, vou repetir o processo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E agora, ó. Eu vou completar a minha diagonal. Então, fio da esquerda. Quadradinho cristal. E mais um cristal para cruzar. Puxo. Ó. Aumentei a minha diagonal. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho verde. E mais um para cruzar. Puxo. Quando eu puxo, se formou a florzinha. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho verde. E mais um para cruzar. Puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda vai receber um quadradinho cristal para fazer a fileirinha. Então, recebe um cristal e mais um para cruzar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita recebe um quadradinho verde e mais um para cruzar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho cristal e um verde para cruzar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda, aqui como eu vou reduzir uma florzinha, vai receber um quadradinho cristal no fio da esquerda e mais um quadradinho para cruzar. Então, passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim. O meu fio está acabando, eu vou trazer ele aqui para o meio e vou dar um nozinho como eu já ensinei. Para continuar com a minha trama, já cortei um pedaço de nalho e eu vou passar com ele por dentro desse quadradinho verde. Vou passar aqui de um lado para o outro. No meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho cristal, dois quadradinhos cristais e mais um para cruzar. Vou juntar aqui as pontinhas e vou puxar. Quando eu puxo, ó, formo mais uma parte da minha diagonal. O fio aqui de baixo passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda vai receber um quadradinho verde e mais um para cruzar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho e mais um para cruzar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Fio da direita recebe um quadradinho, ou passa no quadradinho lateral, no caso. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Fio da direita é quadradinho lateral, fio da esquerda é quadradinho verde e mais um para cruzar. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral, fio da esquerda recebe um quadradinho verde e um cristal para cruzar. Puxo, fio da direita passa no quadradinho lateral, o fio da esquerda recebe um quadradinho cristal e mais um para cruzar. Puxo, vai ficar assim. Vou trazer o meu fio para esse quadradinho verde, vou passar aqui embaixo. Passar na lateral e no quadradinho aqui em cima. Puxo, o fio aqui de cima passa por dentro do quadradinho aqui em cima, do quadradinho lateral. Do quadradinho aqui embaixo, do quadradinho lateral e cruzo no quadradinho verde que eu quero aqui em cima. Puxo e aperto bem a minha trama. Vai ficar assim, agora no meu fio da direita eu vou colocar dois quadradinhos cristal, um, dois, e vou pegar um verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo vai ficar assim, vou virar aqui a minha manta. E venho para a ponta do fio. Fio da direita vai passar por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda, agora a próxima fileira que a gente vai fazer vai ser reduzindo dois quadradinhos, duas florzinhas. Então, como eu preciso que os quadradinhos de baixo sejam cristal, aqui eu vou colocar mais um quadradinho cristal no fio da esquerda e um quadradinho verde para cruzar. Puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe quadradinho verde e mais um para cruzar. Puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda vai receber um quadradinho cristal. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. 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 E verde para cruzar. Puxo. Chegando aqui na última florzinha, passo o fio da direita. O fio da esquerda vai receber um quadradinho cristal. E mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Agora eu vou reduzir duas florzinhas. Que é uma, duas. E eu vou trazer o meu fio para esse quadradinho verde. Então o fio que está aqui embaixo. Eu venho caminhando com ele. Passo no quadradinho aqui embaixo. No quadradinho lateral. No quadradinho de cima. Puxo. Vem para o quadradinho lateral. Quadradinho de baixo. Do lado. Até passar no quadradinho que eu quero. Passo aqui de um lado para o outro. Mesma coisa com o outro fio. Venho passando por dentro dos quadradinhos. Até chegar no quadradinho que eu quero. Então, ó. Aqui embaixo. Puxo. Puxo. Lateral. Aqui do lado. E vou cruzar aqui, ó. No quadradinho que eu quero. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Agora, os meus fios estão saindo desse quadradinho aqui em cima. No meu fio da direita. Eu vou colocar dois quadradinhos cristal. Um. Dois. E vou utilizar um verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vou virar aqui a minha trama. Vou puxar. O fio da direita vai passar no quadradinho lateral. O fio aqui da esquerda vai receber um quadradinho cristal. E um verde para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho aqui embaixo. Fio da esquerda recebe um quadradinho cristal. E um verde para cruzar. Puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho transparente. E um verde para cruzar. Puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Chegamos no final. Então, o fio da esquerda vai receber dois quadradinhos cristal. Passo um por dentro do outro aqui cruzando. E puxo. Vai ficar assim. Eu vou trazer os meus fios aqui para o meio. E vou arrematar como eu já ensinei. Vou repetir esse mesmo processo duas vezes. E agora, eu vou começar a fechar a lateral. Então, vou vir, ó. Aqui para a ponta. Para esse quadradinho lateral. Vou passar aqui o meu fio por dentro dele. E agora, no meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho, dois e mais um para cruzar. Junto as pontinhas e puxo até o final. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Então, puxo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E eu vou dando uma puxadinha na minha trama para ela vir ficando em pézinha, ó. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Então, passa aqui o fio por dentro dele. E coloco um quadradinho no meu fio da esquerda e mais um para cruzar. Puxo. Vai ficar assim. Agora, o meu fio da direita vai passar por dentro desse quadradinho que tá aqui, ó. Em pézinho. Nesse processo, a gente vem fazendo meio que um escadinho. Puxo. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passa o fio de um lado para o outro e puxo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho, ó. Ele agora tá deitadinho aqui. E vou passar aqui por dentro dele. Passo e puxo. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. Fio da direita aqui embaixo passa por dentro desse quadradinho que tá aqui em pézinho. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Eu venho só seguindo a trama e o meu fio da direita. Então, o trabalho dele é sempre passar, ó, por dentro do quadradinho que está na lateral. Dessa vez, ele tá aqui em pézinho. E veja, ó, que a gente vai montando uma escadinha, tá vendo? Então, aqui o fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. Puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Deixa eu ajeitar aqui. Levanto. E o fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Puxo. Fio da direita passa no quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Passo, puxo. Fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo, puxo. E eu vou repetir esse processo até o final. Vim repetindo o processo. O fio da direita vai passar por dentro do quadradinho lateral. E agora eu vou virar a minha trama. Então, aqui no meu fio da direita, eu vou colocar um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu já viro a minha trama. No fio da direita, eu vou colocar dois quadradinhos. Um, dois. E vou colocar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Já virei, ó, a minha trama. Agora, eu vou continuar repetindo o processo. O fio da direita vem passando por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho e mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. O fio da direita, quadradinho lateral. E eu vou repetir esse processo em volta de toda a bolsa. Vim repetindo o processo. Já virei o meu fio aqui para cima. Vou colocar aqui um saquinho só para não deixar essa parte de cima ficar baixa para vocês verem. Agora, eu vou começar a juntar uma parte na outra. Vou vir aqui, ó, no meu fio da direita, o fio que está saindo desse lado. Vou colocar um quadradinho e eu vou passar ele por dentro, ó, desse primeiro quadradinho da minha manta aqui em cima. Então, vou passar, ó, de um lado para o outro. Passou por dois, deixa eu tirar. E agora, eu vou utilizar um quadradinho para cruzar os meus fios. Então, passo aqui na área de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, eu já fecho com uma florzinha a lateral aqui da minha bolsa. O fio da direita que está aqui embaixo passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda passa por dentro do quadradinho lateral, ou da parte de cima da bolsa. Ajeitar aqui. Pronto. E agora, eu coloco um quadradinho para cruzar os meus fios. Puxo e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral, aqui embaixo. O fio da esquerda, que é o fio de cima, passa por dentro do quadradinho transparente. E aqui, ó, na trama de cima. Puxo. E agora, eu coloco um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. O fechamento da bolsa consiste nisso, agora, ó. Na lateral. É o fio da direita passar pelo quadradinho de baixo. Deixa eu ajeitar aqui. Passei. O fio da esquerda, que é o fio de cima, ó. Passa no quadradinho do nosso limãozinho. E agora, a gente usa uma pedraria para cruzar e fechar aqui a lateral. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. E esse mesmo processo é repetido em volta de toda a bolsa. O fio da direita passa no quadradinho aqui do lado. Fio da esquerda passa no quadradinho aqui de cima. E eu utilizo um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando a trama, ó, der a quebradinha, a escadinha, não tem problema. Eu passo por dentro do quadradinho, ó, que tá deitadinho de um lado. O quadradinho que tá deitadinho aqui do outro, aqui no limãozinho. E utilizo mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vai ficar assim. E eu vou repetir esse processo até o final. O resultado da bolsa é esse. Agora, eu vou prender essa argola aqui na lateral para passar a minha alça. Então, ó, eu vou vir aqui nesse quadradinho do meio e eu vou passar o meu fio. Agora, eu vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda, um quadradinho no meu fio da direita. E vou utilizar mais um para cruzar. Vou juntar as pontas e puxar. Vou repetir o processo. Um quadradinho no meu fio da esquerda, um quadradinho no meu fio da direita. E mais um para cruzar. Agora, eu vou passar, vou fechar aqui as duas pontas. E vou passar por dentro da minha argolinha. Traz ela pra cá, ó. Agora, eu vou colocar um quadradinho em cada fio. Um no fio da esquerda e um no fio da direita. Vou virar aqui minha bolsa. Passei o meu nalho por dentro desse primeiro quadradinho aqui da lateral da minha bolsa. Aí, eu fiz, ó, uma, duas florzinhas. Agora, eu vou contar aqui, ó, vou vir. A minha florzinha é essa, ó, a fileira aqui da lateral da minha bolsa. Aí, eu vou vir para o quadradinho de baixo, quadradinho de cima, quadradinho de baixo. E eu vou passar, ó, o fio da direita de um lado para o outro. Vou puxar. E aqui, ó, eu já dou um nó duplo. Uma, duas voltas e puxo. Quando eu puxo, eu já formo o elo, ó. Aqui ao lado, em volta da minha argolinha. Vou arrumar ela aqui. Vai ficar assim. Eu vou dar mais um nó. Ó, e vou esconder esse nozinho, como eu já ensinei. Agora, nossa bolsa ficou assim, ó, com o elo de um lado, um elo do outro. Para o fechamento, eu utilizei dois botões de ima, ó. Um de um lado, o outro do outro. Tá aqui, ó, a abertura de dentro da minha bolsa. Agora, vamos para a alça. Para a alça, cortei o fio de nalho do tamanho que eu queria e vim passando os quadradinhos por dentro do fio. Agora, eu vou vir para aqui, para a minha bolsa, e eu vou passar uma das pontas da alça por dentro de uma das argolinhas aqui da lateral. Eu vou passar aqui de fora para dentro e vou puxar. Agora, eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Eu vou passar a outra ponta do meu fio, da minha alça, de baixo para cima, por dentro aqui dessa argolinha. Depois que eu passei uma alça de um lado e a alça do outro, as minhas pontas se encontraram, ó, bem aqui no meio da minha bolsa. Agora, eu vou dar um nó duplo, uma, duas voltas, e vou puxar. Puxo e aperto bem para firmar minha alça. Vou dar mais um nó simples. Então, vai ficar assim. E vou dar mais um para segurar. Então, ó. Agora, o meu nozinho está bem aqui. Eu vou pegar a ponta do meu nalho e vou passar por dentro do quadradinho. Tá aqui. Vou puxar para esse nozinho se esconder, ó. Se esconder aqui dentro. Agora, eu vou continuar passando esse nalho por dentro de várias pedrarias. Então, ó. Passei por dentro de duas. Puxo. Eu vou passar por dentro de várias antes de cortar o nalho. Venho passando meu nalho por dentro da pedraria. E a mesma coisa eu faço com o fio do outro lado. Eu vou passar o máximo de quadradinhos que eu conseguir, que é para firmar o meu arremate. Vim passando meu nalho por dentro dos quadradinhos. Agora, ó. Minha ponta está saindo bem aqui. Eu vou passar, ó. Por baixo da minha alça. E vou passar por dentro dessa argolinha que se forma. Vou dar um nozinho bem aqui, ó. Dei um nozinho aqui. E vou passar o meu fio por dentro de uns dois a três quadradinhos. Para esconder esse nó e firmar ainda mais a minha alça. Então, ó. Escondi. Vou passar aqui por dentro de mais um. Puxo e posso cortar o excesso de nalho. Esse modelo ficou assim. Nós temos a opção da alça longa, que está aqui. Ou da alça curta. É só puxar essa alça aqui do meio, ó. Com isso, a gente forma uma alça dupla. Então, aqui na bolsa, ó. Vai ficar assim. E aqui em cima vai ficar assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.